E aí galera, beleza? Mais um paparato pra vocês aí, na tela da sua TV. E hoje, cara, vou falar de uma pessoa, vamos ver se vocês acertam. Ela é grande atriz, ela é grande atriz de cinema, mas fez mais televisão, fez muita novela, minissérie, fez minissérie de época pra caramba, várias. Porra, cara, vocês conseguem lembrar aí? Não? Tássia Kiss, cara, é. Tô falando com a Tássia Kiss hoje, ela tá aqui em Sampa, tá fazendo compras no mercado muito gabaritado mesmo, só vende coisas importadas. Então vamos lá, vamos tentar fazer umas imagens aí da Tássia, agora gastando, né? Vamos aí? Vamos aí? A Tássia Kiss, cara, é isso mesmo, ela tá ali, ó. Olha ali, que demais, cara. É a Tássia mesmo, eu tô pegando as imagens dela bem loucas aqui, cara. Olha ali, ela tá ali na recessão de laticínios, porque ela gosta muito de tomar leite, cara. E aí, Tássia? Tudo bom? Legal. Pô, que legal te ver aqui, hein, Tássia. Aqui, ó, dá uma paradinha aqui, Tássia. Compre um pouquinho de tangerina, o preço tá tão bom. Seus filhos não gostam? Tangerina? Gosto. Tássia, você leva com os ricos, os ricos tá na boa época agora, tá julina, julina. Levando batata? Batata. Vai fazer fritas? Criança adora, né? Teus filhos estão bem? O menino mais novo teve uma doencinha aí há pouco tempo atrás, né, problema na glote. Já tá bem. Já tá bem? Tá bem. Brigou no colégio, né, a gente ficou sabendo aí, a criança falou, noticiou. Legal, hein? Bosta língua aí pra gente, tá? Tchau. Tchau. Você já tá pagando lá, cara. Vamos lá, vamos tentar pegar de frente lá, ver quanto que ela tá gastando. Eu vou por aqui mesmo, eu vou por aqui mesmo. Olha ela, meu. A Tássia ali, ó. E aí, Tássia? Tudo bom, Tássia? Bem. Bom, hein, poder comprar, né, Tássia? Felicidade, regozijo, né? Gostoso, né? Show, show de bola. Vamos ver a conta da Tássia ali. 508 reais, cara. Nossa, caraço. Você vê, né, cara? Esse pessoal, né? Essas celebridades são fogo. Móis galera passando fome no Brasil, entendeu? Um monte de gente sem ter o que comer. Crianças sem brinquedos. Pô. E essa pessoa gastando 500 reais com supérfluos. É brincadeira. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.